GR é meu mapa Na farmácia tem verdinho, ok, ok Quando eu voltar tem verdinho pro seu Fica aí, você me vê, uou, uou Uou, uou Eu, 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 eu E mais em 3, 2, 1, tempo Oh, oh, já que eu não sei o seu vulgo Que se foda, mano, tá com qualquer coisa Paz, tudo bem, mano, cê tá ligado Que eu faço, não morra Esse cara tá panguando, meu mano Cê sabe, eu faço a função Tipo o profeta, meu mano, falsinho Eu já sabia que falsos viram Ferra de louco, de cara queimaturo Tô parecendo o BMC, não me conhece Mas continua atirando no escuro E agora vai tomar Porque no escuro cê quer atirar Só que eu sou o preto, não é concorrente No pescoço, quando assim, pra brilhar E eu faço, 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 de fato Olha quem diria Por isso cê perde agora É ver poesia Sabe por que quando você clima Cê tem procrecia Claro que falsos virão O falso veio, cê chamou ele de Messias Não, que se foda, meu mano Eu mandei, foi, se fuder E eu falei que esse falso, meu mano Eu não acredito, só se eu ver Você tá ligado, mano Que eu faço, pra estalir, eu se galabuta Aprendi, acompanho Pedi com minha mãe Eu acredito que eu vejo Não que nós escuta É o que você escuta Só que você ainda não entendeu É pela vontade de ver Pra reconhecer que vários morreu É por isso que eu vou te explicar Que você é só um bosta Enquanto cê acha que seu amigo é parceiro Porque você não viu É facada nas costas Realmente entendi você Mas vai se contradizer Rimando, não é sujeito homem Cê tem que ver pra crer Quando viu a miséria Que se sentiu fome Fica difícil Acho que não Vou te mostrar Rimando, você toma o otário Quando cê vê, você quer Mas tem escama no olho Aqui do salafraio Que se foda Se tá na miséria Dou um jeito Você tá ligado, meu mano Então pode pá Esse cara tá pangando Não tenho respeito Eu vou trabalhar E eu dou o meu jeito Você tá ligado, aprendi, meu mano A conquistar E eu aprendi o ditado É melhor prevenir do que remediar Não, é porque você não viu Que sua rima não é a fura Porque eu odeio o ditado Então imagino que eu acho Da ditadura É por isso que eu tome no pé Esse cara Que você não se recorda Porque quando você vê a miséria Que olha pra Deus Pede misericórdia Peço misericórdia Ele não deu Demônios me abraçaram No mesmo momento Que eu senti Que Deus me expulsaram Você não vai entender Nessa que seu nível é médio Realmente tem que remediar O nível de quem já é médio É isso aí Da hora E aí, família Não tem que dar uma Cacinha Não tem que dar uma Cacinha Não tem que dar uma Cacinha Não passa pra frente aí Pai Segurinho Não passa pra frente aí Pô gente Ele vai voltar Família Tomou o tri, mano Não esquece Agora pode voltar Pra dois MC Os dois melhores Que você achou Pá Que eles vão se enfrentar Certo? Por ordem de rima Muito barulho Pra quem gostou Das irmãs do Pipa Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou Das irmãs do Taleste Muito barulho Pra quem gostou Das irmãs do Falzim Taleste O que é evidente Pipa E Falzim Ah, morte Sou Tem pipa Tem pincel Tem pincel Sabe por quê? Porque nós já sentimos Tudo nisso O que importa É nós fazer o bagulho Louco Viderar o caralho Oh, 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 oh Que ela não se fala Oh, oh, oh Me sinto, amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita IP, AP, IP, AP Eu amo essa cultura De improvisação Barulhos, é o taldeirão Barulhos, é o taldeirão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Satisfação, boa noite Começa a calminha Rimas em 3, 2, 1, 2, 3 Então bota na cara Que esse cara, mano, vai comparar Sabe que então pode crer Na verdade eu faldi Uma coisa o meu, mano Vou ter que dizer Falar de Deus na outra Batalha, o teu bondrio Vou ter que dizer Pra Deus, mano Eu não peço nada Eu não peço fé Só fé pra correr Você tem fé pra correr E teve momento que esteve parado Mesmo que a fé seja ignição Hoje esse cara aqui é arrombado Pois eu entendo que tem fé Essa minha volta E aí que você é cuzão Mesmo parado com a minha fé Entendi que eu sou a força de aceleração Você que errou Você que não entendeu Que a fé tem um grande nível A fé, meu mano, não é Eu sou engatilhado É o combustível Você não tá entendendo Mano, agora então pode crer É como eu falo, meu mano Você tem roda Mas você não tem força correr E por isso você não vai entender Que rimando na probedeça É que a fé é o combustível Mas pro ateu A fé não é ter crença Entendeu que essa aqui é a parada Acho que agora aqui, mano Essa é a verdade Mas aprendi com o que é Que o meu combustível Sempre foi minha humildade Mas quem falou que era de Deus Não tá entendendo Por isso que vai perder A fé que meu mano Você bota Se não acredita em Deus Tenha fé em você Porra Não tá entendendo Meu mano Que eu faço a parada Que eu flipa Mandando a rima Arquitetada Sem fé É o ser humano Mano não é nada Você não vai entender Que rimando é sem cinismo Coloquei tanta fé em mim Que a minha família me pediu o dismo Essa aqui é a parada Que eu faço a parada Aê 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 Faço que eu só discreto A diferença Mano quem chora é carinho Quem se entrega é tipo completo Quem se entrega por completo Se você é completo é meio Você entende que às vezes Você é completo é um papo feio Me enxerguei a cem por cento E toquei todos os corações Na medida que eu fui muito E também entendi que eu fui muitas fitações É louco O moleque é monstro E aê família Voto consciente Lembrando mano Esse round é único certo Vindo uma do Boutrin Então é uma morte súbita Então voto consciente aí com vontade Muito barulho pra quem gostou das rimas do Pipa Diferentemente Caldeirão Barulhos barulhos pra quem gostou das rimas do Falzim Falzim pra cima faz O que é isso? O que é isso?